Brasil, início dos anos 90 Prometo manter a integridade e a independência do Brasil Sozinho pra Canega, pintou o gol da Argentina Argentina elimina o Brasil Medíocre gentil Quando a coisa tá muito calma, tem uma coisa que quer explodir e acabar com tudo A nossa cultura tá devastada Essa geração dos anos 90, eles absorvem uma cultura Você tem preconceito com qualquer produção artística popular Eu não esperava que Leandro e Leonardo fosse aquele sucesso que foi A temática nossa é falar de amor As pessoas falavam, é a dupla romântica mais romântica do Brasil E assim, continuamos até hoje O amor virou um clássico da música popular brasileira Foi a única música que todo mundo sabia cantar um pedacinho dela A equipe de jornalistas formada por Cíntia Santiago, Jean Vitor Dias, Larissa Iafuso e Raquel Temístocles Apresenta a série Coração Sertanejo A produção radiofônica jornalística de cinco capítulos Revela as faces do sucesso do chamado sertanejo romântico A música caipira tem poesia muito forte Muitíssimo forte Muito bem feita Mudança começou com o violeiro Tião Carreiro E os cantores Cascadinha e Inhana Que inseriram romantismo nas canções O sertanejo romântico passou a destacar a vida urbana E os relacionamentos amorosos O som da viola caipira já não era mais destaque nas canções E é nesse contexto que a música sertaneja romântica explode na década de 90 Chega de mentiras, de negar o meu desejo Anos 90 eu estava com amigos, com parceria com as duplas Leandro Leonardo e Zé de Camargo Luciano E consagrou realmente a música sertaneja como um estilo musical de preferência no gosto popular brasileiro E aí o sertanejo já estava gravando, já estava no estúdio E eu mostrei essa música e eles gravaram e pra surpresa Minha e deles foi um estouro nacional, né? O Brancar Ser Feliz foi uma loucura Você mudava de estação de rádio e era a mesma música tocando, era a M, era a FM A fã é aquela pessoa chata É aquela pessoa que está sempre na frente do artista Mas a fã, ela não pediu pra ser fã Ela gosta de graça, ela ama esses caras Não tem como a gente tirar do coração E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Eu acho que tudo isso faz parte de um grande show Você tratando o público com carinho Com certeza o recíproco é verdadeiro e o público vai acompanhar a sua carreira E eu abri mão do que eu mais gostava da minha vida Que era ouvir as músicas dele Eu fiquei um ano Um ano sem isso E eu ouvi Eu doei todos os meus CDs Levei pra cidade do Norte Porque eu falei que eu ia abrir mão de tudo Se meu marido ficasse bom Cadê vocês? Do momento que eu ingressei Junto com o parceiro, com o Sador João Paulo Eu comecei a entender um pouquinho melhor talvez Esse dom de poder cantar E o grande sonho que eu tinha, o grande desejo Que era seguir uma carreira artista E o grande sonho que eu tinha, o grande sonho que eu tinha E o grande sonho que eu tinha, o grande sonho que eu tinha E o grande sonho que eu tinha, o grande sonho que eu tinha E o grande sonho que eu tinha, o grande sonho que eu tinha E o grande sonho que eu tinha, o grande sonho que eu tinha